Agora, a gente vai ver a documentação necessária, mas, ao invés, aqui no arquivo que você vai baixar, você vai ter acesso a ela em português e em francês. Mas, como a gente precisa treinar o nosso francês, porque também você ir para a França sem falar francês vai ser roubada. Eu vou te mostrar isso en français d'abord. Vamos lá. Document nécessaire. Então, um documento, a gente chama de documento, tá? Bem parecido com documento, né? E o primeiro deles, c'est un passeport valido. Un passeport. É claro que, quando você vê a palavra escrita, ela fica muito parecida entre francês e português. Isso acontece porque o francês e o português têm a mesma origem, que é o latim. Então, a gente vai encontrar muita semelhança e, muitas vezes, a diferença estará na pronúncia. Passport valido, um passaporte válido. Formulaire de demande de visa du mot rempli. Ai, caramba! Começo até que pareceu que sim, mas, de repente, esse du mot rempli, o que é isso? É um formulário, né? De pedido de visa. Isso você encontra nos sites dos consulados. E du mot rempli é corretamente preenchido. Você precisa preencher esse formulário, né? Não adianta você mandar ele vazio ou metade preenchido, que não vai dar certo. Próximo passo. Fotorescentes. Então, uma foto 3x4. Presta atenção porque, em alguns casos, eles vão pedir uma foto específica do tamanho francês, que ela é um pouquinho maior do que a brasileira e tem algumas características estranhas. Tipo, ó, tem que mostrar a orelha, não pode sorrir. Tem que mostrar a testa. Enfim, então, você dá uma olhada também no site do consulado. Você vai encontrar essa informação completa. Prove de ressources financières suffisantes para subvenir à ces besoins en France. Muitos dos vícios vão precisar que você prove que você tem dinheiro suficiente, que você tem entrada financeira o suficiente para conseguir sobreviver na França. Por que eles fazem isso? Porque eles não querem ninguém trabalhando no mercado ilegal. E também não querem que você vá para lá e que você esteja em perigo financeiro, que não consiga sobreviver. Então, eles precisam que você mande isso. E aí, de novo, cada visto vai ter o seu requisito específico. Vai ser importante você olhar dentro do site. Prove d'hébergement en France. Hébergement significa hospedagem. Você precisa já mostrar na hora de pedir o visto onde você vai morar. Você já está prevendo dinheiro para você poder comer, para você poder subsistir, né? O lugar para você morar, o que você vai fazer. Na verdade, o que eles estão pedindo é isso. Então, quem é você e esses dados que provem de que você realmente preparou a sua viagem. Finalmente, assurance santé internationale. Isso seria o seguro de saúde internacional, com data do tempo que você vai ficar lá. E, finalmente, preuve de paiement de frais de visa. Você tem que pagar para o teu visto. Não é um termite gratuito. Aí, Elisa, quanto é? É importante que você olhe no site do consulado. Aqui, eu estou te ensinando o vocabulário, mas você precisa encontrar as informações completas. E olha como é legal. Só o fato de você se colocar em ação e procurar as informações, já coloca você em movimento para você descobrir um pouquinho da língua francesa. Agora, a gente vai descobrir como é o processo de solicitação do visto. Processo, a gente chama em francês processo no sentido de etapas. A gente chama de processus. Processus, tá? Não é procès. Porque o procès é o processo jurídico. Em português, a gente usa a mesma palavra, em francês, não. Então, é processus. Uma palavra que vem do latim. Processus, étape par étape, para demander un visa de non durer. E, olha, acaba com A, mas é uma palavra no masculino. Un visa, un visto, tá bom? Então, como que você faz para pedir o visto? Primeiro, premièrement, remplir le formulaire du demande. Então, o primeiro passo é pegar esse formulário e preencher. Prendre rendez-vous pour un entretien au consulat ou à l'ambassade française. Segunda etapa, você vai pegar un rendez-vous. Prendre un rendez-vous significa agendar un horario, agendar una visita, un encontro. Então, no site, você vai encontrar lá, prendre un rendez-vous. Você vai escolher o motivo, né? Demande de visa. E vão aparecer as datas disponíveis, os horários disponíveis. E você vai selecionar o seu. Rassembler tous les documents nécessaires. Então, ora, depois de ter feito isso. De você juntar todos os documentos necessários. Payer les frais de visa, você vai pagar os frais, os custos do visto, né? Passer l'entretien et présenter les documents. Na hora da visita lá, do encontro marcado no consulado ou na embaixada, você vai chegar com todos os seus documentos. E agora, presta atenção. Algumas dicas de ouro aqui pra você ser melhor atendido nesses lugares. Porque toda burocracia francesa, ela é muito chatinha. Sendo bem sincera. Quero você esteja no país onde você estiver. Mas se é da administração francesa, vai ser meio chato. Vai com uma pasta, com os documentos bem organizadinhos. Pra a pessoa já ver que você é uma pessoa organizada. Não chega dando presente pra pessoa, sorrindo demais, empolgado demais. Porque você vai estar empolgado, mas a pessoa tá lidando com uma coisa burocrática. E aqui, culturalmente, os franceses são diferentes dos brasileiros. Então, chegue de uma forma mais pragmática, mais simples, mais direta. Aqui estão os meus documentos, você pega a sua pasta, põe lá. Se ele pedir alguma coisa, você já tem. Não fica puxando o assunto, não me conta nada que a pessoa não tenha te perguntado. Isso acaba irritando eles e eles sentem como se fosse uma coisa um pouco falsa, sabe? Então, é uma questão realmente cultural. E a última etapa, suive, roleta, divisar. Isso significa seguir o passo a passo, né? Tipo, porque eles não vão te dar na hora. Você vai acompanhando isso pelo e-mail, pelo site, por onde quer que eles te digam que é pra você acompanhar. Combinado? E, ó, sem enxergar... Super empolgado, empolgado. Eu mesma já passei por isso, né? Eu sou franco-brasileira. E aí, eu fui outro dia renovar, faz um ano já, mais de um ano, renovar o meu passaporte. E eu cheguei feliz, empolgada. A pessoa me atendeu super mal. Então, seja super pragmático, que vai ser melhor pra você. Beleza? E aí, eu fui outro dia. E aí, eu fui outro dia.